Apesar que a maior parte dos meus assinantes do canal serem mais velhos segundo as estatísticas do canal Eu tenho alguns assinantes que são bem jovens Na verdade eu tenho muitos assinantes que são bem jovens E aí eles sempre me perguntam Roberto, cara, me dá uma dica aí Eu acabei de me formar, acabei de formar no segundo grau Eu gostaria de fazer uma faculdade, eu deveria ou não fazer uma faculdade Que curso eu deveria fazer Eu lembro que quando eu tinha essa idade, sem dúvida nenhuma, eu ficava totalmente perdido Não tinha a menor ideia do que eu queria fazer da minha vida E é natural, isso é natural Você é jovem, você tem poucas experiências Então demora, demanda tempo até você realmente se encontrar Eu posso dizer que eu demorei, sei lá, 10 anos para me encontrar mais ou menos Eu acho que até hoje eu não me encontrei 100% Isso é natural É natural que você passe por isso É natural que você tenha essas dúvidas Meu nome é Roberto Pantoide E você está assistindo a Preboianacista Aqui, ó Até chiquei as pernas aqui, ó Para poder falar com você Então vamos lá, olha só Quais são as melhores profissões, né? Para você apostar Primeiro eu vou falar da realidade brasileira Que eu acho que é fundamental a gente falar do Brasil Antes de qualquer coisa Você mora no Brasil, esse canal é em português Né? Se tiver alguém falando aí de Portugal, né? Um abraço para você Mas de qualquer forma a maior parte da audiência é brasileira Eu estou estar querendo fazer um canal em inglês Já fiz alguns vídeos em inglês Vou começar a brincar de novo Né? Eu acho mais difícil Eu queria ter dicas de vocês E aí pessoal Coloquem nos comentários Como é que você, né? Me daria Como é que você me sugere Né? Que eu vá divulgar os meus vídeos em inglês Né? Que eu já procurei várias formas Achei muito difícil Né? Porque o Facebook E o Google Plus Eles meio que colocam você Via geolocalização E você não consegue ter acesso A vários grupos em inglês Você não consegue ter acesso A esse tipo de público É bem difícil Se você tiver alguma dica Por favor me dizer E aí O que a gente tem que falar do Brasil? Porque o Brasil é diferente do resto do mundo Né? O Brasil é um país um pouco mais difícil Aqui é um modo hard Né? E existe vários empresários de sucesso Né? Que eu já conheci Que eu converso E inclusive amigos meus Que falam assim Roberto, cara O melhor negócio que existe É aquele que é extremamente regulado Pelo governo Né? E não só esses meus amigos Como eu já lia até livros falando isso Inclusive já livros em inglês Falando isso Por que, gente? Porque o livre mercado Ele é extremamente competitivo Extremamente dinâmico Né? Então você precisa estar estudando E se evoluindo E ficando melhor Diariamente Né? Esse é o seu papel Como ser humano Eu falo que o meu papel É estar sempre crescendo Você tem que ter uma ambição Na sua vida Né? De estar sempre crescendo E como é que você faz pra crescer? Né? Pra você crescer na vida Você tem que sempre servir O maior número de pessoas Tipo, há dois anos atrás O meu canal Tinha, sei lá Um ano atrás Tinha mil pessoas No meu canal Mil assinantes Então eu tava servindo ali Mil pessoas Hoje eu tô servindo Dez mil pessoas Né? Espero daqui a pouco Tá servindo Cem mil Um milhão E quanto mais pessoas Você for servir Na sua vida Mais retorno financeiro Você vai ter Mesmo que você faça Um canal como o meu Que é de graça Canal gratuito Essa informação aqui É gratuita Você pode ter certeza Que o mercado Vai te devolver isso De alguma forma E naturalmente Né? A sua vida financeira Vai crescer Então primeira coisa Né? Esse deveria ser O seu principal papel Na vida Né? Servir o maior número De pessoas Ou seja Né? Gerar valor O maior número De pessoas A melhor forma De gerar valor Gente É abrindo um negócio Que tipo de negócio? Aí tem que fazer Pesquisa de mercado Aí tem um milhão De coisas Aí eu posso até Indicar a minha escola De inovação Inovaflix.com Né? Que ensina a abrir Ensina a abrir negócio Ensina a abrir negócio Escalável Ensina uma série de coisas Lá Vocês podem olhar lá Mas de qualquer forma Aí é outra história Né? Uma história um pouco Mais complexa Agora quantas profissões Você tem que primeiro Procurar, né? Uma coisa bem brasileira É procurar um negócio Regulado O que que é um negócio Regulado no Brasil Hoje? Né? Um dos principais Do Brasil Medicina Né? Medicina é Extremamente Regulado Se é Extremamente Regulado Né? Você vai ter Várias oportunidades De ter um salário Bom Só que o que que tá Acontecendo na medicina Vem que o Brasil É muito complicado Né? A medicina Tá acontecendo Igual O direito Igual A engenharia Né? A medicina Ela era Extremamente Regulada Né? O CRM Não deixava abrir Universidade Nenhuma no Brasil E aí nos últimos anos Abriu centenas De universidades E então Todo ano Tá entrando Milhares de novos médicos Então a gente sabe Pela lei da demanda E da oferta A gente sabe Que o futuro do médico É receber cada vez Menos dinheiro E aí o que que ele vai precisar Fazer graças ao mercado Vai precisar se especializar Cada vez mais Então hoje você tem um cara Que primeiro ele fez Uma residência De ortopedia Aí depois ele vai fazer Uma especialização Em joelho Ele vai fazer Uma especialização Sei lá Na cartilhagem Do joelho É isso que tá acontecendo Na medicina Você tem que se especializar 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 Pra você Né? Conseguir Né? Se separar Do restante Né? Se destacar Agregar valor A sua profissão Porque esse é o papel Do mercado Tá sempre agregando valor Só que a medicina Claro também Ela é uma profissão Extremamente ampla Praticamente um universo Existem milhões De especializações Literalmente E dentre essas Especializações Você tem vários segmentos Que são mais bem sucedidos Do que os outros Então se você escolheu Medicina por exemplo Você tem que olhar Quais das medicinas As especializações Que dão mais retorno Financeiro Né? Legal Ah Roberto Cara eu Eu não quero algo Que dê dinheiro Quero fazer algo Que eu amo Gente lembra Que dinheiro É resultado Do valor Que você entrega Para as pessoas Beleza? Se você não gosta De ganhar dinheiro Você não gosta De dar valor Para as pessoas De entregar valor Para as pessoas Básico Isso é básico Isso é economia básica Né? Quanto mais valor Você entrega Mais você recebe A única dica Que eu te dou É que você entregue Valor positivo Para as pessoas E não valor negativo Como muita gente Quer vender porcaria Né? Quer enganar as pessoas Ou então quer prejudicar as pessoas Isso totalmente errado E isso O capitalismo Está mudando isso Está acabando O valor negativo O valor negativo Não De coisas ruins Porque o valor É intrínseco Ao ser humano Mas de qualquer forma A medicina Tem muitos segmentos Então ainda tem Muitas oportunidades E você vê engenharia Por exemplo Engenharia é a mesma coisa Direito é a mesma coisa Direito Um milhão de advogados Então os advogados Hoje bem sucedidos Em Brasília Aqui tem vários advogados Muito ricos E muito bem sucedidos Então se você tiver aí Como advogado Um bom relacionamento Que é vital Em todas as profissões Se for bem relacionado Sei lá Você consegue Definitivamente Crescer na carreira E engenharia também Que é uma boa profissão Que também agora Tem milhões de engenheiros Mas com certeza Tem alguns segmentos Da engenharia Como a medicina É um universo gigantesco Tem várias engenharias E dá para você migrar Para diversos tipos De setores aí Então você pode ser Bem sucedido Em outra coisa Que esteja precisando Pela lei da demanda e oferta Mas são três profissões Aí tem várias outras Você tem odontologia Você tem administração Até mesmo corretagem São profissões Que são regulamentadas E aí o governo Está ali em cima E aí por conta disso Por ser regulado Tem salários melhores Porque o livre mercado Não permite Não entra Dentro desses negócios Legal Dei a minha opinião estatista Minha opinião Venha do lado Do brasileiro Agora eu vou dar O lado libertário Das coisas Da liberdade O que eu faria Se eu fosse você Primeira coisa Eu faria uma profissão Que não fosse regulamentada Olha só que interessante A visão oposta Mas a gente tem que falar A realidade E tem que falar O que eu acho Que é uma tendência De mercado É algo que eu acredito É algo que eu levei A minha vida Nessa direção Você tem que ter Uma profissão Que não seja regulamentada E que seja Que tenha valor Em qualquer lugar do mundo A gente está migrando Para uma economia De mercado Que ela é globalizada Não é globalista Ela é globalizada Que você vai oferecer O seu serviço Para vários países Do mundo Então você tem que Uma profissão Que não seja regulamentada Uma profissão Que seja Que esteja Seja valorizada Em vários países Do mundo E você precisa também Saber inglês Inglês e espanhol O pessoal é básico Básico O pessoal fala Que você precisa saber A sua língua A língua de influência Local Que é o espanhol A gente está na América Latina E a língua global Normalmente a ordem É a seguinte A língua que você fala A língua nativa Do seu país A língua global E a língua de influência local Então você tem que saber Português Tem que se formar em inglês E depois tem que se formar em espanhol Eu sei essas três línguas Eu acho que é básico Hoje Você aprender essas línguas Você tem que saber Para poder ganhar dinheiro Isso é óbvio Você tem que saber isso Eu acho que é básico E depois que você soube Isso legal Você tem que se direcionar Para algo que é demandado Pelo mercado Vou dar um exemplo A área de marketing Da qual eu atuo Eu tenho uma empresa Em marketing Você hoje tem um milhão De segmentos Você tem empresas Bem sucedidas Que trabalham apenas Com marca Só com marca Só trabalham com marca Você tem empresas Bem sucedidas hoje Que trabalham com designers Design de Por exemplo Ao invés de ser um designer De uma logo É o designer De toda a estrutura Do negócio Aí você tem especialistas Hoje muito ricos Que trabalham apenas Com SEO Você tem profissionais Que tem muito dinheiro Que trabalham só com AdWords E Facebook Ads Por exemplo Trabalhando com Google Analytics Ou seja É milhões de segmentos É uma profissão Não regulamentada É uma profissão Que tem milhões de segmentos E tem vários segmentos Assim Por exemplo A área de tecnologia Você pega aí Programação Também tem um milhão De áreas Um milhão De oportunidades Então procure Procure Assuntos Segmentos Que não sejam Regulamentados Que sejam bem vistos E aceitos No mundo inteiro Isso é o futuro E aí como é que você pode Agregar valor Ao seu negócio Você pode agregar valor A sua profissão Primeira coisa Que você tem que fazer Você precisa Entender Que você não pode mais entregar Por exemplo Um site Você tem que entregar Um projeto Você tem que entregar Uma maneira de agregar valor Ao negócio do cliente Ou seja Pare de trabalhar com tarefas Você não é um robô Você é um ser humano Você precisa agregar valor Ao seu serviço Então assim Outra coisa Você tem que abrir um negócio Tirando essas profissões Regulamentadas Como sei lá Direito Medicina e Engenharia Que eu acabei de falar 99% das profissões No Brasil Você precisa E empreender Porque senão Você não vai ganhar dinheiro Porque os empregos São horríveis Porque o capitalismo brasileiro É totalmente amarrado Então as empresas Não conseguem crescer E você não tem plano de carreira No Brasil Literalmente Você deve ter Sei lá 10 empresas No Brasil Ou 100 Num país de 200 milhões De habitantes Que tem plano de carreira É uma piada O nosso capitalismo Então você tem que empreender Qualquer profissão Que você for E aí a gente está vendo Isso acontecer agora Inclusive para os médicos Para os engenheiros Para os advogados Acabou essa era De ir atrás de emprego Você vai ter que abrir Uma empresa Principalmente morando no Brasil Então você tem que ter Essa visão De empreender E aí Roberto Tira o diploma Não tira o diploma Eu já fiz vídeo sobre isso Eu tenho quase certeza disso Mas eu já fiz Mas vamos lá Eu acredito que não tem necessidade De você tirar um diploma Por que eu estou falando isso Para vocês? Porque eu tenho diploma Eu tenho pós-graduação E eu tenho Tipo assim Eu fiz vários cursos Até online Que foram muito melhores Do que a minha graduação Muito melhores Do que a minha pós-graduação Olha que interessante isso Eu fiz vários cursos Mas para você fazer esses cursos Você tem que saber inglês Tem que estudar bastante Hoje tem várias certificações Hoje você pode tirar certificações Em várias áreas De tecnologia De marketing Você tira certificações internacionais Eu tirei uma agora Há pouco tempo Eu tirei uma certificação internacional Para a minha empresa Então com essa certificação Você consegue oferecer Os seus serviços Para empresas do mundo inteiro Então isso é uma grande recomendação Hoje ao invés de o pessoal Ter um Sei lá Uma graduação De faculdade As pessoas hoje Têm certificações Vou dar um exemplo PMI PMI é uma certificação De gestão de projetos Gerenciamento de projetos Aí você tem por exemplo CPA10 e CPA20 Que é o pessoal Que trabalha no mercado financeiro Então assim Existem várias certificações Hoje que você tira E com elas Você consegue emprego No mundo inteiro Eu acho que isso é uma tendência De mercado Agora eu tenho que pesquisar Que eu não sei Eu sei que a certificação Que eu tirei Eu não precisava ser graduado Até porque ela é internacional Agora eu não sei Se o PMI O CPA10 e o CPA20 Se precisa De graduação Para poder tirar Mas de qualquer forma Fica a dica aí Tem várias certificações E diploma Eu acho que diploma Mesmo gente É para tirar Quem vai fazer Uma profissão Regulamentada É isso que eu acho Ou então Você vai fazer Uma universidade Totalmente fora da caixa Aqui no Brasil Tem algumas Você tem sei lá A Fundação Dom Cabral Em São Paulo Você tem A FAAP Em São Paulo Você tem Algumas instituições Aí no país Que são muito boas Tem grandes diferenciais Ou então No exterior Hoje Quem é moleque Hoje tem um milhão De bolsas de estudo Para os Estados Unidos Para a Europa É o que mais tem São as mais fáceis De tirar Então se você é moleque Você pode fazer faculdade Na Europa Com tudo pago Só para você ter uma noção Vários países oferecem isso Então você pode correr Atrás disso Então acho que graduação Se for uma coisa Realmente exclusiva Diferenciada Recomendo que você faça Você vai ter um bom Você vai ter bons relacionamentos Que você vai fazer Na sua graduação Porque você conhece pessoas E você vai ter um reconhecimento No mercado aí E claro Agora quem está no Brasil E não vai fazer Uma universidade de renome Então Faça uma profissão Gradua Uma graduação regulamentada É isso aí Acho que Se você tiver ficado Muitas dúvidas Na sua cabeça Coloca aí nos comentários Se você quiser saber Sei lá Se tiver mais dúvidas Ou precisar de algum tipo de ajuda Está aqui na descrição Dos comentários Na descrição dos comentários Na descrição do vídeo Tem o meu O meu nome lá O meu perfil Lá no Telegram No aplicativo De mensagens Telegram E aí eu vou conversar com você Você tira dúvidas Pergunta o que você quiser lá Quero ver como é que eu posso te ajudar Nessa área aí De empreender De aumentar suas vendas E etc Se você quiser ter acesso A um conteúdo exclusivo Que não tem aqui nos vídeos Que é um texto mais complexo Que eu gasto mais tempo Pensando Fazendo Criando algo realmente novo Você entra lá No sucesso.com Com três S É isso aí Não vamos esquecer de curtir Compartilhar Se não é favor que está o canal É nóis Valeu